Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu encontrei de cacto aqui na Holanda. É isso mesmo, a Holanda é um país frio, mas aqui também tem cactos e o povo aqui adora cacto e suculenta. Eu já fiz um vídeo mostrando as suculentas e hoje eu vou mostrar os cactos. O que eu encontrei de cacto aqui? Vou virar a câmera, peraí gente. Olha, porque aí eu consigo mostrar melhor pra vocês, assim, não sei se a iluminação tá boa. Tá, eu acho que dá pra ver bem. Olha, muito desses cactos eu já vi aí no Brasil, mas como a gente está aqui, a gente vai mostrar também o que tem por aqui. Agora, esses peludinhos que eu tô achando tudo uma graça é que eu não costumo ver muito no Brasil, mas deve ser porque os lugares que eu frequento, né? Os hortos não são muito, assim, de ter muita variedade de cacto. Gente, vou passar bem devagarzinho pra não perder nada. Porque a gente é dessas, a gente mostra tudo mesmo, a gente quer ver tudo. Olha que bonitinho. Olha. Esses peludinhos são os que eu mais gosto. Olha isso. Olha. Espero que a luz esteja boa, gente, porque... Às vezes, eu acho que tá dando pra parecer bem e não está. Olha isso aqui, ó. Diferente, né? Que eu tinha visto. Olha esse peludo. Olha. Um outro desse. Ah, aqui tem muitos desse, todo com pelinho. Gente, vou pegar pra mostrar de pertinho. Olha. Lindos, não? Aí, tem isso aqui, ó. Esse tesourão aqui, ó. Pra você pegar. Olha que legal. Olha aqui. Esses aqui, eu acho que são cactos... Ui, mais comum. Pera aí, gente. Deixa eu endireitar aqui, ó. Vamos lá. Meu celular quase caiu, ó. Olha aqui. Olha que graça. Esse aqui, eu nunca tinha visto. Avermelhado. Olha, gente. Ih, tá dando pra ver? Olha aqui. Muito diferente esse. Esse aqui, eu também nunca tinha visto. Olha. 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 Esses aqui são mais comuns. Esse aqui, não. Esse aqui, eu nunca tinha visto também. E eu estou numa vibe amando cactos. Tem mais pequenininho do outro lado, mas eu vou fazer uma volta, gente. Aqui tem os grandes, os grandões. Olha, vou botar um pouco afastado. Olha. Eu acho que é o mesmo, né? Do pequenininho, só que bem grandão. Lindo, não? Ponente. Olha. Olha esse aqui, que coisa mais linda do mundo. Só por curiosidade, eu vou ver o preço, gente. 50 e... Não dá nem pra ver. Eu acho que é... Não sei se é 65 euros ou se é 55 euros. Caraca. Bem caro. Desse. Deixa eu calcular mais ou menos 50 euros. Deve dar mais ou menos uns 250 reais, gente. Um cacto desse. Deus me livre guarde. Caro. Olha aqui. Mas ele é lindo, não é não? Olha esse. Olha aqui. Não é barato, não. Um cacto desse, em média, 250 reais. É a média. Esse aqui é lindo, olha. Meio azul, ele azulado. Olha aqui. Vou mostrar de longe, pra vocês terem uma ideia. De como são lindos. Olha. Esses aqui tem muito espinho. Tem até um pouco de medo. E aqui embaixo, eles têm mais. Gente, eu tô mostrando, mas vocês sabem que eu não tenho muito conhecimento, né? De cactos. Só acho lindo. Então, coloca aí nos comentários se tem algum que é raro aí no Brasil. Se vocês nunca viram, né? Ou se não. Ou se é tudo comum mesmo. Se é tudo parecido com o que a gente já tem no Brasil. Olha. Lindo, né? Vamos aqui do outro lado, que tem mais algões. E aí, eu vou aproveitar pra mostrar. Ah, sempre os mesmos. Olha. Olha isso, tudo enrugado. Olha isso. Peguei na mão, porque é pequenininho, gente. Tá dando pra ver? E aí, eu vou comprar um pedaço. Dizinho aqui também. Ai, meu Deus Me espetei Olha Tem a tesoura enorme ali E uma placa de exame que é pra usar a tesoura Eu não, fui Peguei com a mão O que aconteceu? Me ferrei Tomei uma picada Olha, gente Ai, olha aqui no chão Tem alguns lindos, vou abaixar pra mostrar Olha aqui Que graça Ai, gente, eu espero que esteja dando pra ver bem Porque esse vídeo eu tô fazendo direto Não vai ter edição Entendeu? Então Espero que esteja dando pra ver bem Olha aqui Ai, mas eu tomei uma ferroada Olha aqui Que gracinha É isso E os ossos estão estalando, gente A gente abaixa, mas na hora que a gente levanta Só Jesus E é isso Aqui tem mais alguns Mostra Ah, olha esse aqui, gente Ai, tá dando pra ver Peraí Olha que lindo Esse aqui Que diferente E é isso, gente E é isso, gente Esse aqui também Olha, não mostrei Vou mostrar Olha que graça E é isso, eu vou mostrar pra vocês o tamanho dessa loja O tamanho desse horto Não é um horto Não é um horto É um shopping É um shopping Aqui você encontra de tudo E eu tô gravando aos poucos E eu tô gravando aos poucos pra mostrar tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Deixa eu ajeitar aqui meu telefone pra falar direitinho Me despedir bem de vocês Espero que vocês tenham gostado, né? De limpar as vistas De ver suas belezuras Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar um joinha, tá, gente? Me segue lá no Instagram também Verônica Riso Oficial Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau